Sexo Verbal Um dia pretendo tentar descobrir Por que é mais forte, quem sabe mentir Não quero lembrar, eu minto também Eu sei Eu sei Feche a porta do seu quarto Ele se toca o telefone Pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos que fugir sem você Mas não, não vá agora Quero honras e promessas Lembranças e histórias Somos pássaro novo Longe do ninho Eu sei 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 Obrigado.